Vamos agora diretamente para o Flores do Campo. Ontem, Carlos Camargo esteve por lá nos mostrando informações que a própria Associação de Moradores está fazendo. Ele esteve no local e mostrou que as ruas esburacadas, sem iluminação pública, buracos perigosos e diversos outros problemas de infraestrutura estão sendo literalmente vendidos a cada dia pelos moradores do Rencial Flores do Campo. Sem contar com o poder público para executar os serviços, visto que ali é uma invasão irregular, o governo não pode interferir, os moradores resolveram tomar conta do problema e resolver o que era preciso para melhorar a sua própria qualidade de vida. Nós vamos acompanhar as mudanças que estão sendo feitas por lá, por meio dos próprios moradores. Nós estamos aqui na zona norte da cidade. Nós viemos ao residencial Flores do Campo para mostrar o que a união da população faz. A máquina já passou um pouco, já jogou, esparramou um pouco do chamado RCC, o Resíduo de Construção Civil. É aquele negócio que eles moem em tijolo, que eles moem em concreto, moem em outras peças mais e acabam fazendo uma espécie de um pozão mais grosso para compactar, para pelo menos deixar um pouco menos lisa a estrada. E nesse local aqui, os moradores tiveram que, infelizmente, contratar máquinas, tiveram que chamar pessoas especializadas para poder ajeitar a situação do bairro. Olha só, esse tubo que está aqui bem na frente da gente, esse tubo aqui é um tubo que trazia um perigo muito grande para as crianças. Não tinha essa tampa. Esse concretão que você está vendo ali foi providenciado pelos próprios moradores que tiveram que chamar um trator para cá, para esse trator ajudar e trazer essa tampa de concreto aqui, porque senão ia entupir toda a tubulação que tem. Aqui, nessa reta, descendo até lá embaixo, lá embaixo é o riozinho que tem lá, viu? Lá no finalzinho, nas árvores, lá tem um riozinho. E aqui tem a tubulação. E essa tubulação corria o risco de ser totalmente entupida. Desse lado ali, perto daquela casa, o que a gente observa, onde o barranco está quebrado, era um barrancão muito grande. Inclusive, nós fizemos reportagens aqui em vezes anteriores. E esse barranco era um barranco triste de se passar por aqui. Não dava certo, porque as pessoas tinham que desviar dele. Aqui, onde a gente está observando, o pessoal cortou com a máquina o barranco lá e jogou para cá. Mas ainda falta muita terra para poder ajeitar a situação. Olha aquela família. Aquela família não tem condições de atravessar por ali. Não dá. Eles têm que fazer o desvio, passar por aqui, por dentro do terreno do vizinho, para poder sair da casa deles. Aqui, as pessoas vivem assim, todas elas improvisadas. Isso aqui não é assim, ah, essa casa aqui é minha, essa casa aqui é de não sei quem. Esses locais aqui são locais invadidos. Por quê? Porque a construtora que começou a fazer esse local, simplesmente abandonou. E aí as pessoas necessitadas, para não ter que pagar aluguel, vieram morar aqui. E a gente observa que algumas delas são caprichosas, pintam as casas, dão andando o jeitinho. Conforme vai sobrando um dinheirinho, vão fazendo uma coisinha a mais, uma coisinha interna e às vezes até externa, nestas residências, para trazer um pouco mais de segurança. Aqui, ó, essa casa, essa primeira que a gente observa, que você está vendo ali, a janela é toda improvisada, é toda feita de pedaços de madeira. Isso aqui é uma demonstração disso que nós estamos falando. Olha a casinha de baixo. Já fecharam com tijolo e já botaram umas janelas lá também. Era tudo um buracão só. Era tudo aberto aquilo ali e as pessoas infelizmente moravam de uma forma totalmente improvisada. e aqui tem muita gente que veio de outros países para cá, inclusive países de língua latina, e que estão morando aqui, pernoitando por aqui, vivendo por aqui. O presidente da Associação de Moradores tem um trabalho de conscientização das pessoas. Falam que aqui é violento, que aqui é isso, que aquilo, mas já foi. Hoje está bem tranquilo, né? Camargo, olha, se foi violento, não é da minha época. Me falaram no passado que até para um policial entrar aqui, um repórter, alguma coisa, tem que pedir licença. É, nós não conseguimos entrar no mar. Não conseguia, né? Hoje não tem isso. Hoje vivemos só eu e o Matheus. É, hoje pode entrar a qualquer hora, quem quiser. Hoje aqui é um local livre, toda liberdade que a pessoa precisar tem aqui dentro. Aqui não tem questionamento de um ou outro, por exceção. Então, eu considero o Flor do Campo um local bom de se morar, esse de viver, irmão. Então, dando uma ajeitada bacana aqui, né? Ah, tem que, a gente tem que fazer, né? União de vocês, moradores. União da gente, união da gente, porque se não tiver a união, não vai fazer a força, irmão. Esse local onde a criança, inclusive, está passando aqui em cima era um buracão. Nossa senhora, esse aqui era um buraco aqui que tinha perigo demais, era lixo, era caco de vidro, era, nossa, era uma coisa desastra... Essa tampa mesmo que você mostrou aí, era um buraco de 3 metros de fundura que era uma criança aí dentro, se você achar ela, que já caiu, né? Era muito difícil. Então, graças a Deus, estamos resolvendo o problema. Até amanhã vai estar sanado todo esse problema. A prefeitura não quer botar a união de vocês aqui de jeito nenhum? Não é a prefeitura, é a CMTU. CMTU é um órgão da prefeitura? Sim, tanto é que... Em consequência, o Marcelo Bernat, que não quer botar a união de vocês aqui. Não, ele não é contra isso aí. Não, tanto é que a gente é procurando primeiro a CMTU e o presidente da Câmara dos Vereadores falou que qualquer problema que tivesse era para mandar lá o ofício para ele que todo o vereador votaria em peso desse ano de vir aqui. Você já foi lá na CMTU e tomou um sonoro ou não na cara? Sim, ligaram ontem para mim, depois de 15 dias. Levei lá o ofício para eles lá, né? Eles trabalham sobre o ofício. Você não vai desistir, né? Não, imagina. Na hora vai ter que entrar o busão. Se não desistir nunca, vai entrar. O pessoal tem que sair daqui, lá na Saúl Euquim? Muito longe, mais de quilômetros. Você imagina quem mora aqui na beira desse vale aqui, sair até a beira da pista lá em cima. Não tenho condições. Agora, pelo menos, está dando uma melhorada no bairro. Está dando uma melhorada. Aqui pode entrar um carro aí, pode fazer... Inbulância, pode entrar. Inbulância, pode. Até mesmo uma viatura de polícia, se precisar de algum e-mail ao evento, ia entrar, pode entrar. Aqui é liberado, Camargo. Não tem descrição de quem entra aqui ou não, porque, graças a Deus, é que o Flor do Campo é um local bom, difícil de viver. Problema... Pessoas humildes. São pessoas humildes, tem... Problema tem em todos os lugares, enfim, mas aqui é o seguinte, eu não vejo nada de errado o Flor do Campo. Está melhorando, viu? Pelo que está ficando aqui, tem muita coisa ainda para acertar, né? Precisa acabar de ajeitar esse barranco aqui, precisa acabar de arrumar isso aqui, colocar o molido para evitar que as próximas chuvas não levem esse material embora, leve para o rio. Tem que acabar de fazer a estrada até chegar lá embaixo, porque tem muitos locais que ainda servem de habitação para as pessoas aqui embaixo. tem muita coisa para se resolver, mas está ficando bem melhor do que era antes.